Obrigado, presidente. Não há um dia de sossego no Brasil com o governo Bolsonaro. E assim será até o dia que ele sair. Esperamos que não demore mais um ano e meio, porque ninguém aguenta. E não há um dia de sossego porque ele só faz retirar direitos do povo. E a Câmara Federal, a Câmara de Deputados e Deputadas, infelizmente, acaba aprovando projetos que entusiasmam e incentivam o retirar de direitos. O que nós vimos hoje acontecer com os índios foi um absurdo enorme. Eu estava no gabinete, no anexo 4, quando escutei bombas. Filmei essas bombas. Não foram uma ou duas bombas, não, senhor presidente. Os índios estavam acuados aqui no anexo 2 e as bombas sendo julgadas uma após outra. Foram centenas de bombas. Se nós tivéssemos condições de vasculhar, porque isso eles já devem ter feito, e recolhidos cartuchos de bomba, mas foram bombas de gás arquimogêneo, bomba de efeito moral, bomba de pimenta e sei lá que outros nomes têm, para índios indefesos, que não tinham a menor condição de fazer uma ocupação da Câmara e nem pretendiam isso. Agora, estão aqui há vários dias solicitando debater um projeto de lei que eles julgam que é prejudicial à demarcação de terra indígena. E eles têm razão em desconfiar desse projeto de lei, porque a Câmara, outro dia, votou um projeto de lei também para afrouxar licenciamento ambiental. No final, nós fizemos uma emenda para as grandes mineradoras não fazerem auto-licenciamento. Imagina a deputada Gleise Hoffman, presidenta do PT. Mineradora agora se auto-licencia. Aí fizeram uma sub-emenda, dizendo, não, se for média mineradora, se não for de alto risco, podem elas, essas mineradoras, se auto-licenciarem. Parece que não ocorreu Brumadinho, Mariana. Agora, querem fazer isso com os índios. Eles estão corretos de estarem reivindicando aqui. Quem não está correto é a Câmara de não abrir o espaço. Por que esse projeto de lei que está na CCJ não foi interrompido para se fazer um debate democrático com os índios? O que está sendo feito na Câmara não é correto. Ontem foram os eletricitários e o povo brasileiro a ficar sem Eletrobras. Dizem que vão vender a Eletrobras em janeiro de 2022 por uma bagatela de R$ 60 bilhões por empresa que vale mais de R$ 370. Eu lembro da Vale do Rio Doce, mais uma vez, vendida para a Vale, que hoje só exporta minério a preço de banana, acabando com o meio ambiente e vidas. Isso não pode ser o destino do nosso Brasil. Parabéns aos índios. Deram a demonstração de que é preciso reagir e o povo brasileiro vai fazer o mesmo. Fora Bolsonaro genocida.